Você sabe o que é a Eduz, como ela funciona e como ganhar dinheiro com ela? Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente tudo o que você precisa saber para começar a vender e a ganhar dinheiro todos os dias através da plataforma de vendas Eduz. Fala pessoal, Luan Cesar aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente tudo o que você precisa saber sobre a plataforma de vendas Eduz. O que é a Eduz, como se cadastrar, como ela funciona, como divulgar o seu link de afiliado, se precisa pagar alguma coisa, se precisa ter um CNPJ. Enfim, eu vou te mostrar absolutamente tudo sobre a Eduz aqui, inclusive como que você começa a ganhar dinheiro através dessa plataforma. Então se você gostou da ideia desse vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no meu canal, ativa o sininho das notificações e me segue lá no meu Instagram, porque eu posto muito conteúdo bacana por lá também, beleza? Sem enrolação, então bora lá aqui para a tela do meu notebook, que eu vou te mostrar o passo a passo. Então a primeira coisa que você vai fazer é justamente digitar Eduz aí. Você pode fazer isso no seu celular, não tem nenhum problema, você consegue fazer. Vai acessar o site da Eduz e vai fazer o seu cadastro. Para você fazer o seu cadastro, você vai clicar aqui em Cadastre-se e vai preencher todas as informações que a Eduz pede. No caso, você tem que clicar aqui de novo em Criar uma nova conta. Aqui você pode colocar o seu nome, vai colocar um e-mail, coloca uma senha. A sua senha tem que ter no mínimo oito caracteres, um número, uma letra maiúscula e um caractere especial, pode ser um hashtag, por exemplo. Confirma a senha, clica aqui em Li Concordo com Todos os Termos e clique em Cadastrar. Assim que você fazer o seu cadastro, você vai vir aqui para o painel oficial, a dashboard da Eduz, aqui que você vai ver todos os seus resultados. Essa é uma conta teste que eu mostro aqui para você. E, Luan, o que é a Eduz? Como que ela funciona? Através da Eduz, você consegue ganhar dinheiro aqui na internet fazendo vendas como afiliado ou como produtor. Para você ver os produtos que estão cadastrados aqui na Eduz, é só você clicar aqui em Vitrine Select e você vai clicar em Prosseguir. O produtor é justamente aquela pessoa que tem uma habilidade específica que sabe, por exemplo, falar inglês ou sobre outro assunto qualquer. E ele cria um curso, um produto e ele coloca aqui dentro da plataforma da Eduz. A partir do momento que ele faz isso, ele só vai se preocupar com a venda porque a Eduz faz todo o processo de entregar os dados de acesso quando alguém faz a compra. Ela também recebe todos os pagamentos e o produtor tem acesso ao dinheiro aqui no painel da Eduz. Ela faz a distribuição de comissão. Então, esse é o produtor. Mas, se você está começando agora, eu recomendo você vender aqui na Eduz como afiliado. Eu vou até vir aqui em produtos mais vendidos pelos afiliados. Vou clicar aqui em Mais. E o que o afiliado faz é justamente vender o produto de outra pessoa e ele vai ganhar uma comissão em cima. Por exemplo, esse produto aqui, ele custa R$ 97,00. E o afiliado recebe R$ 61,16. Então, o que o produtor faz é justamente pagar uma comissão para aquela pessoa que conseguir vender o produto dele. E se você utilizar as estratégias corretas, você consegue fazer venda todos os dias aqui de algum produto cadastrado na Eduz. Então, imagina você ganhar R$ 60,00 todos os dias fazendo a venda, por exemplo, desse produto aqui. É justamente o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Como que você faz para ganhar dinheiro aqui na Eduz trabalhando como afiliado? Então, beleza. Aqui você já viu que aqui são produtos. Você precisa escolher um produto aí para você. Os nichos que mais vendem, as áreas que mais vendem, são produtos que falam em como ganhar dinheiro, em saúde principalmente também, relacionamento e hobbies. Tem produtos. Inclusive, você consegue encontrar diversos produtos aqui em cima. Você precisa ver aqui qual que é a comissão que você recebe. Por exemplo, nesse produto, ele custa R$ 97,00. E se você vende ele, você recebe R$ 43,68. Para você se afiliar, um produto é muito simples. Você vai abrir o produto aí. Inclusive, a partir do momento que você faz isso, você consegue ver todas as instruções para o afiliado. Se tiver material de divulgação nesse caso, você consegue ter acesso aqui. E para você se afiliar, você vai clicar aqui em se afiliar agora. Lembrando que dá para você fazer isso pelo seu celular, tá? É só você clicar aqui em concorda, próxima etapa. Clique em concorda novamente e envia a solicitação. Nesse caso, desse produto específico aqui, eu tenho que passar por uma análise. Ou seja, provavelmente eu vou ser aceito daqui um ou dois dias. Mas tem produtos que eu só aceito na mesma hora e eu já consigo pegar o meu link de afiliado. Bom, o que é o link de afiliado e como que eu pego esse link? É através do link de afiliado que você consegue receber a comissão. Para você pegar o seu link de afiliado, você vai voltar lá na E2, vai vir aqui em produtos, minhas afiliações. Vai escolher o produto aí que você quer divulgar. Por exemplo, eu vou escolher esse produto aqui, que é o Fórmula Desperte Milionário. Você vai clicar nesses três pontinhos, vai vir em divulgar. Muita gente confunde isso aqui, mas para você pegar o seu link de afiliado, você vai clicar aqui em produtor, que são os links que o produtor deixou ali para você. Beleza, você vai pegar o link da página de vendas, é só copiar e é esse link que você manda para as pessoas, que você divulga na internet. Cada vez que alguém clica naquele link, ele vai para a página de vendas, aonde ali vai ter todas as informações do produto, vai ter ali inclusive o vídeo de vendas e um botãozinho para comprar. Se a pessoa clicou, preencheu ali os dados do cartão de crédito ou boleto bancário, comprou, automaticamente você recebe uma notificaçãozinha no seu celular de venda realizada e o dinheiro vem parar aqui dentro da plataforma da Eduiz. Nesse caso aqui, eu utilizo essa plataforma como exemplo, mas você consegue ver o seu saldo, tudo certinho aqui. Como que você faz para sacar esse valor? Você precisa ter no mínimo R$100 em comissões para você cadastrar o seu banco. Quando você faz R$100 em comissões, é só você vir aqui, vem em dados bancários, coloca os dados do seu banco ali e você já consegue realizar o saque. Você vai clicar lá em realizar o saque e em um ou dois dias aquele dinheiro já vai ser transferido direto para a sua conta bancária. Beleza, agora que você aprendeu como que você faz para pegar o seu link de afiliado, como que você faz para divulgar esse link aqui para fazer vendas na internet? Existem algumas estratégias, eu vou te mostrar algumas delas aqui, que são algumas das mais utilizadas. Você pode, por exemplo, vender através do Google Ads. Lembra lá que eu estava colocando Desperte o Milionário? Se eu coloco aqui Fórmula Desperte o Milionário no Google, tem afiliados fazendo anúncios e essa é uma estratégia de tráfego pago, ou seja, a pessoa está tendo investimento ali e ela faz isso para aparecer aqui no primeiro link da pesquisa do Google. Então, vai ter pessoas que já estão interessadas em comprar o produto, vai clicar Fórmula Desperte o Milionário para comprar esse produto, vai ter pessoas que estão fazendo anúncios, vão aparecer lá em cima, a pessoa vai clicar naquela oferta que ela mais se interessar. Cada vez que alguém clica ali, o afiliado que fez o anúncio vai pagar 1, 2, 3 reais por aquilo, mas as chances da pessoa comprar é muito grande. Então, essa é uma estratégia de tráfego pago, que é justamente o Google Ads. Você pode também criar um Instagram de nicho, ou seja, você pode falar sobre um determinado assunto aqui no Instagram e as pessoas vão comprar de você. Inclusive, dessa forma você não aparece, você consegue sim utilizando apenas o seu celular. E o que as pessoas fazem são criar um Instagram, colocar uma descrição chamativa, começar a postar conteúdos que interessam àquela audiência. Nesse caso aqui, ela coloca desenhos, porque pessoas que têm interesse em desenhar vai curtir, vai começar a seguir. E ela coloca uma chamada para a ação aqui, ó. Aprenda a fazer desenhos incríveis com método simples e objetivo. A pessoa que quer aprender, ela clica no link, vai para a página e compra aquele produto. Da mesma forma, você também consegue fazer anúncios aqui no Facebook. Se você aprende como que você faz anúncio, você consegue literalmente aparecer para milhares de pessoas. Você pode, inclusive, gravar um vídeo para colocar aqui, ou você pode colocar uma imagem mesmo. Você já vai conseguir vender, se fizer da forma correta. Nesse caso, é um curso de teclado. Se eu clicar aqui em Saiba Mais, eu vou para a página de vendas. E a pessoa que está pagando esse anúncio, ele está aparecendo literalmente para o Brasil inteiro. Então, é por isso que ele consegue fazer muitas vendas. Outra estratégia que você não precisa pagar absolutamente nada é através do vídeo review. Vídeo review nada mais é do que você fazer um vídeo sobre aquele produto para tirar as dúvidas das pessoas. Por exemplo, aqui, se você abre o YouTube na aba anônima, coloca aqui, Fórmula Desperte o Milionário Funciona, vai ter afiliados fazendo vídeo review. Que é justamente falando daquele produto, se vale a pena, se funciona, se dá resultado. E o que as pessoas fazem é justamente colocar o link aqui na descrição, beleza? Então, nesse caso aqui, mais de 4 mil pessoas visualizaram esse vídeo. E com certeza, algumas pessoas clicaram e compraram. E a pessoa que fez esse vídeo review, ele ganhou ali a comissão por cada vez que alguém comprou. Inclusive, tem pessoas que fazem diversos e diversos vídeos review. Ficam bem posicionados aqui no YouTube e conseguem fazer várias vendas de diversos produtos todos os dias, apenas utilizando essa estratégia. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu curso grátis. Lá no meu curso grátis, eu mostro passo a passo tudo o que você precisa saber para iniciar no marketing digital e já começar a fazer vendas como afiliado. Inclusive, dentro desse curso, eu mostro exatamente o que eu fiz para ganhar mais de mil reais em apenas 3 dias como afiliado. Então, está bem legal lá. Eu tenho certeza que você vai gostar pra caramba. E está aqui na descrição, beleza? Não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no meu canal, ativa o sininho das notificações e me segue no Instagram, porque eu coloco muita coisa legal lá também. Meu nome é Lone César, eu fico por aqui. Um grande abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho